Era uma vez Riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada É uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amizade Uma história de amor Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De abertura e de magia Agora vem a ver Quem já foi criança um dia Um hora de ator M listened to Eu o 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 Okelt